Duas reportagens mostrando a cultura como ferramenta de transformação social, muito bom. Agora vamos falar sobre o Dia do Gordo, que foi comemorado com atividades artísticas e debates no Centro Cultural da Juventude, na Zona Norte de São Paulo. Pois é, o dia 10 de setembro é uma data para dizer não à gordofobia. O preconceito contra as pessoas que não estão dentro dos padrões estéticos impostos pela sociedade de consumo, pode atingir 25 milhões de brasileiros. Esse número do Ministério da Saúde. Ah, eu estou gordo mesmo, e aí? Todo gordo sabe que pode virar motivo de piada entre os amigos. Eu já fui chamada de porpeta por uma professora quando eu estava na escola. É batatinha, é o botijão de gás, tem vários nomes, enfim. Todo gordo sabe também que é fácil a brincadeira virar preconceito. A gente se sente bem chateada mesmo. A autoestima cai lá embaixo. Para ajudar a diminuir o preconceito contra quem tem uns quilinhos a mais, o Centro Cultural da Juventude promoveu uma série de debates e atividades, com muita arte e informação. A ideia era marcar o Dia do Gordo, comemorado em 10 de setembro. Então a gente queria dar voz a esse público e pensar numa programação que englomasse vários temas, como moda, cultura, estética e tudo mais. A programação para comemorar esse Dia do Gordo foi, digamos, de peso, com roda de discussão. Que a gente ficou quieto o tempo todo, submisso a tantos discursos gordofóbicos, a tantos discursos falando que a beleza bonita é ser magro, alto, loiro e jovem. Exposição coletiva com grafite, fotos, desenhos e textos, enviados de vários estados do Brasil. E teve até um desfile de moda plus size. A minha intenção é mostrar que a mulher gordinha, elas são lindas, sensuais, elegantes e estão bem vestidas para qualquer ocasião. O evento mostrou que essas mulheres não deixam nada a desejar. Afinal, elas ignoraram o preconceito, ressignificaram o peso e se deram bem na vida. É, tem muito gordofóbico que vai morrer de inveja. É mulher de verdade, é autoestima G. G, gostosa. A exposição da gordofobia vai até o dia 30 de setembro no Centro Cultural da Juventude, que fica na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641. A entrada é na faixa.